Eu vou aproveitar que aquele chulé tá dormindo e vou ir dar uma volta. Isso vai deixar ela distraída por um bom tempo. Música Irmãzinha, onde é que está você? Já pode parar de se esconder. Já procurei tudo e não consigo te achar. O que é isso? É uma pista de onde ela tá. Não acredito nisso, tô entrando em desespero. A bruxa queca pegou ela e arrastou pelos cabelos. O que eu vou falar pra minha mamãezinha? Ela chega em dez minutos e meio. Irmã, vou ir atrás de você então. Mas eu tô com medão de também virar sopão. A casa da bruxa é nessa estrada. Aqui é perigoso, ai meu Deus, que enrascada. Essa minha irmã tinha que ir naquela mata. A bruxa pegou ela então. É por ali, é dentro daquela mata. A casa da bruxa queca, tô com medo, vou pra casa. Que desculpa, eu inventaria, não posso ir pra minha casa. Vou apanhar de montão. Irmãzinha A bruxa saiu de casa, preciso entrar correndo. Onde tá essa menina? Irmãzinha, não tô te vendo. Ai meu Deus, a bruxa queca voltou. Preciso sair correndo. E agora, ela chegou, não tem como eu sair não. Certeza, virei sopão. Vai comer com macarrão. Que cheirinho é esse? É de criança mal criada. Quero fazer uma sopa, onde tá essa pirralha? Eu tô com muita fome, criancinha mal criada. Preciso fugir, tenho que voltar pra minha casa. Acho que minha irmã virou uma sopa rala. Ela tá com fome, vai me devorar num passe de mágica. Corre, corre então. Menininha Hoje o parquinho é nosso, eu gosto de espaço. Sai desse balanço, chegou o dono do pedaço. E as crianças vêm chegando, eu vou expulsando. Uma por uma assustando, eu tô gostando. Então sai, criança chata ou eu vou te morder. Uma mordida te faz enlouquecer. Cai fora que eu vou te morder. Cai fora, criança. Aquele ali é o Homem-Aranha. Não acredito que ele tá vindo pra cá, não. Vou mandar ele embora, que ele não fica, não. Homem-Aranha, não vem aqui, não. Sai pra lá. Zumbi, não me assusta, não. Eu também quero brincar, que você não manda, não. Eu vou neste balanço, ou de vídeo, eu vou embora, então. Zumbi, você não manda aqui, não. E vídeo vai embora. Homem-Aranha, se achar de montão, você não é um zumbi ou uma rã? Aqui tem muito espaço, brincar daquele lado. Esse parque é pra todos, parem de ser enjoados. Aranha, eu vou te mostrar, o que te esperar. Sem poder vai ficar, só me aguardar. Aranha, você não sabe com quem se meteu. Vou te provar que o parquinho é meu. Cuidar de vocês, eu sempre quis ter uma gata. Vocês são muito lindas, aquela bruxinha é muito malvada. Não vai pegar vocês, não. Sai, bruxinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí